O que é bem importante você ter claro? Hábitos que a gente tem no Brasil, a gente vai ter que mudar esses hábitos. Porque aqui você tem, quente de verdade, você tem maio, junho, julho, agosto, setembro. Você tem cinco meses que efetivamente são quentes. E nesses cinco meses, o país muda. A vibe muda, as flores estão de volta, a cidade lota de turistas. Imagina que Portugal tem 10 milhões de habitantes, antes da pandemia, tinha feito quase 20. 20 milhões de turistas. Você está entendendo? Então, assim, é um número muito grande. Sim. É um número muito grande para um país muito pequenininho. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Vou Mudar para Portugal. Eu sou a Paty Lemos, carioca. Mudei para Portugal com toda a minha família cinco anos atrás. Eu? Eu. Esse moço aqui ao lado, meu marido, nossos filhos, que na época tinham cinco anos, a minha mãe e a nossa cachorrinha. Nós fizemos há cinco anos atrás o trajeto que você, que está aí do outro lado da tela e do oceano, quer fazer agora com a sua família. Então, conte conosco para te ajudar a fazer esse processo com a máxima segurança possível e com a máxima tranquilidade. Porque quando a gente tem conhecimento sobre as etapas, a vida fica mais calma. Mas vamos lá. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o verão europeu. gente, muda a vida, não é? Porra, quente. Vamos lá. A primeira coisa, assim, que eu acho que as pessoas precisam entender, quem está do outro lado. Nós temos estações do ano muito bem marcadas aqui, não é? Sim. A gente tem, vamos falar de inverno e verão. Gente, cariocas, tá? Pessoas que olham nordestinos, enfim. Novembro já está frio. Tá, começando a esfriar. O dia de São Paulo. Ele foi criado em São Paulo. Não nasceu em São Paulo, mas ele foi criado. Até outubro você vai para a praia numa boa. Ah, mentira. Não vai, não. Não, não vai. Mas tudo bem. Vamos deixar o paulista falar. Novembro. Dezembro. Dezembro é frio. Janeiro. Também é frio. Mortal. Fevereiro. Não, fevereiro é frio. É frio. Março. Já dá para ir para a praia de novo. Março não dá. Vai começar da primavera. Não, não, não. Você tem, começa a vida voltar ao normal em abril. Em abril. É só questão de ponto de vista. Para a Patrícia são seis meses de frio. Para mim são quatro. É uma questão de ponto de vista. Frio, sim. Absolutamente suportável. Estava vendo uma notícia. Em São Paulo, seis graus. Nós estamos aqui na primavera. Ainda estamos no outono, no Brasil. Esse ano está bem atípico. Seis graus em São Paulo. É a temperatura que faz o mínimo aqui. A mínima aqui em Portugal. Aqui na região onde a gente vive. É. O que é bem importante você ter claro? Hábitos que a gente tem no Brasil. A gente vai ter que mudar esses hábitos. Porque aqui você tem. Quente de verdade, você tem. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Você tem cinco meses que efetivamente são quentes. E nesses cinco meses, o país muda. Sim. A vibe muda. As flores estão de volta. A cidade lota de turistas. Imagina que Portugal tem 10 milhões de habitantes. Antes da pandemia, tinha feito quase 20. 20 milhões de turistas. Você está entendendo? Então, assim, é um número muito grande. Sim. É um número muito grande para um país muito pequenininho. Então, assim, o verão muda tudo. Agora, tem um ponto no verão que eu acho que, para você que vai mudar para Portugal, é determinante. Na verdade, são dois pontos. Primeiro, se você vai mudar com filhos, eu acho que é a melhor época para mudar. Concorda? É uma fase de adaptação ao novo. Então, assim, é importante... O clima é parecido com o que a gente tem, não importa? Para que eles se sintam mais em casa, né? Se sintam mais em casa. Então, a gente tem férias ainda, dá para fazer passeios, levá-los a lugares legais. Pois é. E a segunda coisa é que, muita coisa, a gente costuma dizer que Portugal faz assim, né? Tomba no verão porque todo mundo desce para o Algarve. Isso faz parte do estilo de vida europeu, né? Ele trabalha o ano inteiro, não é necessariamente para trocar de carro, como no Brasil as pessoas têm o hábito de trocar de carro com mais frequência. Ele trabalha o ano inteiro para ele poder viajar. É verdade. No verão dele, ele quer passar uma semana no Algarve. Ele quer passar férias em algum lugar com a família dele. Algum lugar da Europa. Algum lugar da Europa. Por quê? Porque o verão aqui, depois de cinco meses de inverno, o verão é muito esperado. Então, qual é o impacto que tem na vida do imigrante? Muito, tudo diminui. Os serviços, por exemplo, os serviços públicos. Num serviço público onde você tem dez funcionários, seis vão estar de férias. Ou seja, a entrega desse serviço vai ser mais devagar. É diferente do Brasil, eu percebo isso pelo menos, quer dizer, que as férias as pessoas de fato concentram no período do verão, nas férias escolares. É, no Brasil não. Todo mundo tira férias nessa época. E sim, inclusive empresas fecham. Assim, estamos em recesso de férias. Então, se de repente você precisa encomendar um determinado produto. Um sofá, um estofador. O que precisa fazer é mudar aqui a cachilharia da casa. Fala, desculpa, agora em agosto ninguém vai trabalhar e está fechada a fábrica. Só vou poder atendê-lo em setembro. Isso é comum aqui. Então, isso é muito comum. Essas férias coletivas, que dependendo do segmento, algumas empresas, obviamente no segmento do turismo não. É onde exatamente o país cresce, o país bomba. Então, não tem nem como. Mas muitos desses segmentos param, simplesmente param. É, o que acontece? Exatamente o que você falou. As pessoas concentram as férias num único período. E aí a gente com a cabeça de brasileiro fica assim, caramba, mas ele vai tirar um restaurante. Tem restaurantes que fecham. Ele vai tirar férias na época que mais tem turista? Mas ele não está preocupado com isso. Isso também bate um pouco para a mentalidade europeia. Ele está preocupado que ele também vai curtir o verão. Os funcionários dele também vão curtir o verão. Sim, sim. Então... Fechou 15 dias. Fechou 15 dias. Ele fecha. Você quer ver um exemplo? Tem um restaurante que eu amo, Eduardo das Conquilhas. É um restaurante super famoso aqui. Ele fecha X tempo no verão. Para que ele, a família dele e todos os funcionários tenham férias. Porque também todos querem aproveitar o verão. Sim. Então, você que, por exemplo, qual é o impacto? Órgãos públicos. Para você que vai alugar um imóvel, a gente percebe claramente. Por mais que as imobiliárias... Nós temos uma imobiliária aqui em Portugal. Nós vendemos casa. Nós alugamos casas. Por mais que você tenha o corretor para te mostrar o imóvel, o proprietário... O proprietário viajou... É, não parecia ao contrário. É, não parecia ao contrário porque ele está viajando. Não, ele está viajando. Tem que esperar ele voltar. Tem que esperar ele voltar. Você não consegue visitar, muitas vezes, o imóvel porque ele viajou, não deixou a chave. Sim, não deixou a chave. Então, assim, quem for mudar durante o mês de agosto tem que estar muito preparado para isso. Quem for mudar em julho, que vai precisar contratar alguns serviços. Ah, eu vou chegar, vou reformar o banheiro, vou pintar isso. Esqueça, você não vai ter muito de obra até setembro. Aguenta o banheiro até setembro. Você está entendendo? Se tiver algum problema, uma infiltração... Gente, agosto o país para. Eu fui contratar, vou dar um exemplo para vocês. O pergolado aqui, eu fui fazer uma pérgola. Eu contratei ela já em abril para me entregar em maio. Em maio, a empresa já não estava mais pegando serviço. A gente aprendeu, a gente aprendeu como é. A empresa já não estava mais pegando serviço, porque ela pegava em maio para entregar em julho. Depois, meados de julho, ela já começa a colocar, a fábrica já começa a colocar os funcionários de férias. Foi quando a gente fechou aquele pedaço ali da casa com uma cachilharia, uma esquadria. Exatamente. A gente não sabia. A gente veio, a pessoa veio, orçou, tarará, tramidiu. Isso era julho. Eu falei, bom, então, quanto tempo o senhor demora para fazer? Bom, agora as fábricas entram em recesso, só vão poder entregar em setembro. Então, assim, acho que tivemos que aguentar o negócio aberto ali durante um tempo. Pois é. Então, assim, se preparem para isso. Agora, também tem uma coisa do hábito do europeu, né? Até porque no verão a gente tem luz até nove da noite. Sim, nove, fácil. Dias longos. Gente, isso é fenomenal. Sabe, porque as crianças saem da escola, aí vão para a praia. Você tem um segundo turno. Vão para a praia, vão para os parques. Mas o fato de ser, o quanto que a segurança impacta, não é, Gui? Ah, sim. Mesmo agora em período de aula, por exemplo, se eles saem da escola cinco da tarde, cinco horas, você vai ter praia até umas oito, pelo menos. Fácil. Fácil. O que eu perguntei foi o impacto da segurança no dia a dia. Ah, sim, sim, sim. Das pessoas, os parques. Como é que você vê isso? Ah, tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma. É seguro. É só um tema que eu já acho tão estranho para ele falar aqui. É seguro, ponto. É. Aqui usa-se muito o externo. Então, você pega seus filhos e você vai para um parque. Nesse parque tem lá centenas de famílias. Isso é uma coisa absolutamente normal. É fazer um piquenique. Um piquenique é uma coisa muito comum aqui. Você vê, às vezes, estou chegando em casa, se for sexta-feira, você vê aí a mãe com dois filhos pequenos indo para a praia, andando na rua, vai andar aí uns 10, 15 minutos para ir para a praia. Isso é uma rotina muito normal do europeu. Ele vai para casa, chega em casa às seis horas, no final do dia, pega os filhos e finaliza o dia dele na praia ou num parque. Ou vai tomar um copo também. Vai tomar um copo. Eles usam muito o outdoor. Aqui, como você não tem aqui aqueles condomínios como a gente tem no Brasil, onde você entra e você tem ali tudo. Você tem a piscina, você tem o restaurante, você tem a academia. Você não tem isso. Então, tudo é feito fora. Isso tem a ver, obviamente, com a segurança. Então, você sai, você vai para a rua, você vai para o parque, você vai usar... O teu playground é o país. Da mesma forma, é que você está se sentindo... Uma vez você falou assim, você não fez tanto frio. Eu falei, não, é que não fez tanto frio. Você começou a se acostumar com o frio. É. E, para mim, está sendo até um contrário. Esses verões, que eu achava... Já me incomodam um pouco o calor do verão. O calor excessivo. A gente está gravando isso aqui, numa sala, tem luzes aqui. Eu estou de camisa. Daqui a pouco, eu vou fazer de camiseta. Próximo podcast. Faz de sunga. Eu estou suando aqui. Por sinal, gente, aqui em Portugal não se usa sunga, viu? Homens usam short. Short de praia. É. Sunga só na natação. Só na natação, tá, gente? Só para vocês. Fica essa dica aí. Não é o hábito, né? Não é o hábito. Não é o hábito mesmo. Você vai na praia e os homens são todos de calção. São Jesus também. É? É, também. Só usa calção. Mas é isso, meus amigos queridos. Olhem só. O inverno, eu acho que é uma parte muito chata. Mas não é mortal. Mas quando chega o verão... Ah, a alegria da gente poder sair, ficar até nove horas da noite na rua, dias longos com as crianças e poder usar isso, exercer a nossa liberdade é uma coisa fantástica. É o... Assim, o bônus é muito maior do que qualquer bônus. Então, se preparem, porque o verão aqui na Europa é fantástico. Ah, uma coisa importante. Você já está seguindo a gente no Instagram? Você esqueceu de mandar seguir, Gui? Dê o seu joinha. primeiro e siga lá no Instagram. Um beijo, queridos. É verão, bom sinal, já é tempo. Ai, não. Ai, não. Eu tinha que acabar com isso. Tem, tem. É o quê? Roupa nova? Deve ser. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto